Um motociclista que não tinha CNH, carteira nacional de habilitação, né? Ele morreu ao cair de uma ponte no Nordeste Mineiro. Nossa, Deus do céu. Nessa ponte aí, né, Jairão? O Fantoni tá de volta aqui. O caso foi registrado na zona rural de Malacaxeta. É, Fantoni, a gente vê a posição como a motocicleta caiu praticamente. Caiu sobre o motociclista, né, Fantoni? Ainda tem esse problema aí de não ser habilitado, né? É, Nicometes. Nos nossos sentimentos aí, a família desse motociclista que perdeu a vida nesse acidente na zona rural de Malacaxeta, possivelmente ele estava a caminho de casa e não se sabe por que razões, ao passar sobre essa ponte, uma ponte de madeira na zona rural da cidade, ele perdeu o controle, saiu da pista, caiu a moto, o veículo caiu sobre ele. E ele foi encontrado muitas horas depois, Nicometes. As pessoas deram falta desse motociclista, jovem motociclista, e aí começa a fazer aquela busca, o percurso que ele fez, e ao passar pela ponte, aí se encontraram a moto e o motociclista. Ele era inabilitado, o veículo não estava licenciado, então o veículo foi recolhido ao Detran, por não estar licenciado e o motociclista não era habilitado. Essa questão, Nicometes, infelizmente existe essa cultura de que na zona rural as pessoas acham que, por não ter fiscalização, que elas podem transitar livremente com veículos, mesmo não sendo habilitados. A habilitação, conforme você sempre ressalta, é um processo de educação, preparação do cidadão para a utilização do equipamento. E nós temos aí a situação de uma motocicleta na estrada de chão, trajeto molhado, pode ser que ele escorregou na ponte, isso há uma possibilidade, você vem com os pneus sujos e vai passar sobre a ponte. Então existem inúmeras hipóteses que podem justificar o que aconteceu. E, evidentemente, um cidadão, quando ele passa por um processo de preparação para obter a Carteira Nacional de Habilitação, evidentemente ele passa também pelo curso de direção defensiva para evitar esse tipo de situação. Então vamos esperar que as pessoas entendam essa necessidade. Tire a Carteira de Habilitação e se habilite, se precaveio para evitar esse tipo de situação, Nicometes. Pois é, Fantônio, o triste é que a pessoa paga com a própria vida. E a gente acaba aproveitando um caso desse, uma tragédia, para lembrar da importância do treinamento, da formação, da própria habilitação. Porque nesses treinamentos é que a gente consegue ouvir a orientação de quem é mais experiente, a respeito de alguns cuidados. A pessoa perde a própria vida gratuitamente. Muito triste. Obrigado, Fantônio Pessoa.